A dica de hoje é de como executar a cinta-vilha de amarrações em cima da portas e batentes. Olá, um abraço a você que curte o nosso canal. Como vocês estão vendo, as paredes estão na altura de portas e batentes, agora vamos apresentar como vai ser executado esse travamento. Para os travamentos onde há passagem de batentes, vamos usar uma viga estrivada com 4 ferros de 1 quarto e estribo 7 por 10, ok? E onde não há vão de portas, para esse travamento vamos usar ferro 8 milímetros, travando nos pilares e nas ferragens estrivadas da passagem dos batentes. Depois dessas ferragens todas amarradas, colocamos o fundo da caixaria na passagem dos batentes, para que assim possamos iniciar o fechamento da mesma. Lembrando, essa cinta-vilha de amarração tem que ser executada com 5 centímetros acima da parte superior do batente, ok? Vamos lá, dar início ao fechamento dessa caixaria? Essa cinta-viga acabada ficará com a espessura da parede e 17 centímetros de altura. Colocamos um prego na medida que vai ficar a espessura dessa viga, para que esse prego venha dar apoio na parede, para que assim fique mais fácil fazer o travamento da caixaria. Esse tipo de travamento é fácil e prático. Estou deixando um card de um vídeo do canal que fala sobre isso. Também aconselhamos amarrar um arame na parte de baixo da gravata de travamento. Depois dessa caixaria finalizada, é só iniciar a concretagem. Tchau! 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 Tá aí galera! Caixaria de amarração sobre os batentes concretada. Ficou um serviço top! Com essa dica, essa cinta de amarração vai ficar bem reforçada, onde nos cantos de portas e batente não vai vir aparecer aquela fissura indesejável. Espero que tenha ajudado com mais essa dica de construção civil. Um abraço e até o próximo vídeo dos Irmãos da Obra Araraquara! Tchau!